Cueva, pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo. Talvez eu fui ingênuo, porque eu não imaginava que em março de 2019 a gente já está falando do Cueva aqui no futebol brasileiro. Depois do que ele foi o antiprofissional, que ele foi no São Paulo, tinha que estar na Rússia há um bom tempo, de preferência na Sibéria. Eu não aguento mais, cara. A única surpresa... E o valor, hein? Repete, por favor, o valor. É, a questão é o valor, cara. 26 milhões por um antiprofissional. Mas o mais maluco. Um cara que pisa. É porque o Cueva, ele é de uma linhagem que não é só ser antiprofissional. Ele desrespeita o clube que ele defende. Parece que aqui no Brasil ele está só para ganhar o dinheiro dele e depois tentar alguma negociação, como ele conseguiu, para a Rússia. Ok, capitalizar com isso. Não tem comprometimento nenhum. É o pior profissional nos últimos tempos do senhor brasileiro. O Santos, 26 milhões, tem que ser coisa do aerotrem mesmo. O mais maluco dessa história é que ele está emprestado até março do ano que vem. E é a partir de março que o Santos começa a pagar. Eu perguntei para uma pessoa do Santos, tá bom, e se até março do ano que vem ele der provas de que não merece ser comprado? Como funciona? É, já está combinado que a gente tem que pagar. Se não pagar, eles pegam de volta. Eu falei, mas então... Não é que frio, hein? Então, isso pode acontecer? É, não sei. Vamos ver e tal. É... 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 O que é isso?